O Ministério da Saúde começou a distribuir aos Estados e Distrito Federal 5 milhões de doses contra a Covid-19. A maior parte é da Pfizer para imunizar adolescentes com deficiência permanente, comorbidades e jovens grávidas ou lactantes. A remessa também será destinada para aplicação da terceira dose em idosos acima de 70 anos e pessoas imunossuprimidas e para a segunda dose na população em geral.